Hello, maravilhosas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com o maior pedido de todos os tempos no meu Instagram. Todos os dias tem alguém me pedindo no Instagram. Camila, me ensina como é que você faz essa edição. Camila, me mostra como é que você fez esse reels. Camila, como é que você faz essa transição assim? Seu pedido é uma ordem. Hoje estamos aqui pra resolver esse problema. Então, como esse é um conteúdo muito requisitado, eu tenho certeza que eu mereço o seu like. Já desce aqui, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações. Eu não tenho dia certo pra postar aqui no YouTube, mas se você ativar o sininho, a notificação vai chegar e você vai saber quando tiver postado. Bom, eu tô aqui no final da gravação, então tudo já foi feito. Eu tô aqui com o meu último look. Eu mostrei aqui desde a escolha do ângulo, que foi aqui, iluminação, planejamento dos looks e muitas e muitas e muitas transições pra vocês aprenderem. Se vocês forem reproduzir nos reels, nos IGTVs, me marca, que eu quero muito ver. Eu vou repostar lá no meu perfil no Instagram e acho que é isso, então. Bora começar? Primeiro de tudo, você vai escolher o lugar que você vai gravar esse vídeo. Eu acabei de escolher esse ângulo aqui do meu estúdio, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ele direto no telefone. Mas agora a gente vai começar a compor os elementos desse cenário. Muito importante escolher elementos bem neutros, porque senão eles vão te tirar a atenção do seu look e não é isso que a gente quer. Então você escolhe coisas bem neutras, tons assim, tipo, bem mais claros, que não vão brigar com o look que você quer mostrar no seu vídeo, né? Esse é o ângulo que eu escolhi pra gravar esse vídeo. Então eu posiciono aqui direitinho a câmera no lugar onde eu quero pra depois adicionar os elementos pra saber exatamente onde eles vão ficar quando o vídeo estiver pronto. Ó, agora eu tô aqui onde eu vou ficar posicionada. Não repara nessa bagunça aqui. Eu tenho uma vantagem aqui de ter o relógio Apple Watch, ó, que eu venho aqui exatamente pra saber se eu tô centralizada ou não. E quando eu estiver aqui exatamente na posição que eu quero, eu venho aqui e coloco duas fitas crepes aqui pra poder não perder a posição de onde eu tô, pra todas as transições ficarem perfeitas. Confira aqui se tá certinho. E agora vamos colocar a coisa aqui pra enfeitar. Não sei se eu boto no paletinho. Deixa eu ver. Não, ficou demais. Então deixa só o vaso mesmo. Aqui pra parte de iluminação, eu tenho um kit aqui de dois softboxes que eu uso desde lá do outro cenário quando era lá em casa. Eu tenho aqui uma do lado de cá, mirando lá na parede de lá e esse aqui tá mirando na parede de cá. Então eles estão em diagonal cruzando. Vamos ligar aqui agora pra vocês verem a diferença, ó. E o outro. Faz completamente a diferença. As duas aqui já estão acesas, ó. E vocês estão vendo aí, ó, a diferença que faz uma boa iluminação. Tudo certo aqui já, tudo bem posicionado. Ali já estão todos os looks. O ideal é que você já deixe tudo pré-planejado, né, cada look com sua bolsa, com seu acessório, com seu óculos, com seu sapato. E o ideal também é que você tenha algum apoio do lado pra poder deixar as peças que você vai precisar usar na hora. Então quando for a vez de algum dos looks, eu venho e trago todas as peças dele e deixo aqui do meu ladinho que vai facilitar muito na hora de fazer as transições. Agora que eu vou começar o primeiro look, tudo que é dele, eu já trouxe aqui pro lado. A bolsa, o sapato que eu vou usar e o que eu vou acrescentar durante o vídeo. Quando o vídeo de look é de uma peça só, dando exemplo de vários looks com a mesma peça, eu gosto de dar um destaque pra peça fora do corpo. Então eu coloco ela aqui no cabide e mostro ela antes de começar a fazer os looks. E a transição que eu faço é tampando a câmera. Então eu começo aqui, venho aqui, dou uma voltinha e volto pra cá. Agora a gente vai começar com o nosso vídeo de look de fato, já vesti aqui a roupa. Pra encaixar com a transição que o vestido foi direto aí na câmera, a gente vai voltar agora com a mão. Essa transição de tapar a câmera é a transição mais limpa que tem e é que sempre vai dar certo. Então essa transição você pode fazer com qualquer coisa, pode ser com a mão ou pode ser qualquer objeto. Sempre vai ficar super limpo, sabendo cortar na hora certa. E aí a gente vai voltar com a mão, vai fazer a nossa posezinha e a gente vai começar a transição do sapato. Que vai ser no pulinho, pulando no lugar. Então agora vocês vão ver como é que é. Daí agora você confere o lugar que você caiu. Eu caí um pouquinho fora da minha fita crepe, mas não tem problema, eu tô gravando aqui aonde que foi. E agora eu vou calçar a minha sandália e vou pular no mesmo lugar. Pera aí um pouquinho. Pronto, já calcei aqui a sandália, tô com o pé exatamente no mesmo lugar que eu pulei da outra vez sem a sandália. E agora é só dar o pulinho outra vez no mesmo lugar e continuar o seu vídeo, ó. Joga aí agora como é que vai ficar isso na edição. Então vamos lá, o aplicativo que eu uso pra editar todos os IGTVs é o InShot. É, ele tem a versão gratuita que dá pra fazer tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Aqui no vestido a gente vai cortar quando tiver assim, ó, bem turvo, não dando pra ver nada. É aqui, é a hora que a gente corta. Daí a gente passa por essa parte aqui, dá a voltinha, volta. E quando tiver aqui, ó, tudo embaçado outra vez, é quando a gente corta outra vez. Essa aqui é a hora que eu chego com a mão, ó. Então a gente vai cortar aqui quando tiver a câmera toda embaçada assim. Corta aqui, tira esse clipe do meio e esse é o resultado. Perfeito, né? Agora a gente vai cortar aqui na hora do pulinho, ó. Você vai cortar quando você tiver no ponto mais alto aqui em cima. Quando você tiver atingido a parte mais alta do pulo, é a hora que você corta. E a mesma coisa aqui no outro ponto, ó. Esse aqui é o pulo, ó. Na hora que eu tô aqui na parte mais alta, é onde eu corto, apago esse clipe do meio. A gente corta aqui nessa ferramenta de dividir. E a ferramenta de excluir é essa aqui, ó. Então vamos ver o resultado. Perfeito, né? Agora a próxima transição vai ser a do cinto, que eu vou receber ele do infinito. E é só fazer assim que ele vai aparecer na minha mão. Você nunca vai fazer isso aqui, ó. E parar num lugar e ficar aqui paradinho esperando. Você vai fazer sempre um movimento contínuo. Por exemplo, você aqui, ó. Você grava a direção que você vai jogar a sua mão. E aí você vem aqui e faz o contínuo. Não para aqui no lugar onde você quer parar, não. Você vem aqui, ó. E desce a mão inteira. Então você vem aqui. Desce a mão até embaixo, mesmo que o cinto vá aparecer aqui. Entendeu? E aí você vai pegar o seu objeto, que não precisa ser o cinto. Pode ser qualquer coisa. Pega aqui na sua mão e você vai fazer o mesmo movimento. Ao invés de você parar aqui, mais ou menos, no lugar onde você lembra que você parou e voltar aqui. Vai ficar uma transição suja. O certo vai ser você fazer aqui, tudo contínuo. Igual quando você fez sem o objeto na mão. Aí vai vir aqui, ó. E aí vai ser como se você tivesse acabado de receber. Coloca. E pão. Agora eu coloco aí na edição como é que isso vai ficar. Agora aqui nessa parte de receber o produto, ó. A gente vai cortar quando a mão estiver aqui, ó. Quando o braço estiver na menor extensão. Dando pra ver na câmera, tá entendendo aqui, ó. Quando o braço estiver aqui na minha altura, mais ou menos, um pouquinho acima do meu peito aqui. A gente vai cortar aqui. Agora aqui, depois que a gente pegou o cinto. A gente vai cortar, ó. Mais ou menos na mesma altura. Aqui. Aqui. Aqui tá mais ou menos na mesma altura do clipe anterior. Pra comparar, ó. A gente vai dividir aqui. Cortar o clipe. Excluir esse do meio. E a gente compara aqui, ó. Arrastando um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro, ó. Entendeu? E o resultado... Fica perfeito, né? Agora pra próxima transição, que vai ser a bolsa. Eu vou fazer só um toquinho aqui. E aí a bolsa aparece. Essa é bem simples. É só você chegar aqui. Tcharam! A bolsa tem que estar de seu lado pra você não precisar sair do lugar pra poder pegar ela. Senão, cagou tudo. Tá aqui fazendo sua pose. Dá um toquinho aqui, ó. Daí você pega a sua bolsa, calmamente, coloca aqui no lugar. E agora você vai repetir o mesmo movimento. Começa a fazer essas poses. Você não vai fazer... A mesma coisa do negócio aqui. Você não vai fazer aqui, ó. Esperar. E depois coloca a bolsa e começa aqui e depois tira. Isso vai ficar muito forçado. Você tem que fazer o movimento completo. Como se você tivesse realmente... Tocou, apareceu. Não é? Tocou. Aí você vem, tira, bota a bolsa, bota a mão aqui e tira. Isso vai ficar forçado. Então você tem que fazer tudo. Encosta e tira. Quando botar a bolsa também, encosta e tira. Entendeu? Voltei na edição agora. Essa transição do toquinho no ombro é bem simples. Você vai cortar, ó. Quando o dedo encosta no ombro, ó. Ali. Corta. Agora a gente vai vir aqui e na hora que o dedo encosta no ombro de novo aqui com a bolsa já, corta. Apaga o clipe do meio. E o resultado. Fica perfeito, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a transição de quando você faz assim e aparece vestida com a peça. Primeiro, a calça tem que estar fechada, tem em cima com o zíper e botão, porque ela tem que ficar exatamente do jeito que ela vai ficar quando você tiver vestida. Pega ela aqui de frente, joga ela aqui e você vai fazer um movimento como se você estivesse tentando entrar na calça e fazer de lado pra vocês virem. Vocês vão fazer assim, ó. Entendeu? Então é isso. Esse é o movimento. Quando você fizer assim, ó. Você vem com a cintura também, porque aí vocês vão encontrar a cintura com a calça e vai dar o impacto. Agora que eu já tô aqui vestida, é só você repetir exatamente o mesmo movimento. Você segura aqui em cima no seu costo, que é onde você tava segurando na peça solta. É como se você te fizesse aqui. Então você segura aqui por dentro e vem aqui, ó. E solta. Então na hora que você chegar aqui na frente, você solta a mão. Entendeu? Você vai vir aqui e solta e começa a fazer suas fuzas. Agora aqui a transição de vestir na calça aqui, só jogando a calça no corpo, ó. A gente vai cortar aqui, ó. No momento que a calça encosta no meu corpo, ó. Antes de fazer isso aqui completo. Se fizer isso aqui completo, vai estragar a transição. Quando vem aqui, ó. Encostou aqui, encostou o cos. Já corta. Agora aqui com a calça já vestida, ó. A gente vai cortar no início do movimento que a gente faz, ó. Bem no inicinho. Exclui o clipe do meio. E o resultado? Como se fizer assim, ó. Fica perfeito também, né? Eu repeti a mesma transição do pulinho pra poder colocar a bota. Não vou colocar outra vez. E agora a gente vai fazer uma transição pra pegar a bolsa e o óculos ao mesmo tempo pra poder dar uma acelerada aí. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma estalada aqui no meio. E aí a gente coloca a bolsa e coloca o óculos e dá uma estalada aqui de novo. Lembrando sempre de fazer o movimento completo. Você não vem aqui e para. E depois começa aqui de novo. E volta assim não. Entendeu? Você vai fazer tudo. E volta como se você fosse continuar o vídeo e vem de novo. E aí continua de verdade. Entendeu? Vamos lá. E lembrando também sempre de fazer a mesma expressão que você fizer. Se tiver sorrindo, faz sorrindo. Se tiver buscando, faz buscando. Faz tudo igual. Vem aqui e fiz. E agora eu vou fazer aqui. Colocar na bolsa. Colocar meu óculos. E repetir tudo outra vez. Agora aqui a transição estalando o dedo aqui na frente, ó. A gente vai ampliar isso aqui, ó. Para a gente pegar exatamente o momento do estalo do dedo. Ó. A gente vai pegar aqui, ó. Aqui estalou. Aqui antes de instalar o dedo. Aqui o dedo já está instalado. Aqui não. É aqui que a gente vai cortar. Antes de instalar o dedo. Agora a gente vai pegar aquele mesmo frame, ó. Antes de instalar o dedo. Aqui você já estalou. Então a gente vai cortar aqui, ó. Na mesma posição. Antes de instalar. Corta aqui. Exclui esse. E o resultado? Nem parece que foi uma transição. A gente está limpa. Bom. Acabei de prender o cabelo. E vou repetir o estalo aqui. E está pronto. Aqui outra transição que é estalando o dedo, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Amplia aqui no máximo que dá pra gente pegar todos os frames. Ó. Aqui antes de instalar. Aqui já está instalado. Antes de instalar os dedos. Depois. A gente vai cortar antes. Nesse frame. Corta. Depois ele botou o cabelo. Posiciona no mesmo lugar. Ó. Antes de instalar o dedo. Depois. É questão de um frame. Antes de instalar o dedo. Depois. A gente vai cortar no antes. Exatamente no mesmo lugar. Do outro frame. Corta. Exclui o clipe do meio. E o resultado, ó. Nessa. Nessas transições que é estalando o dedo. É muito legal você colocar. Um efeito sonoro de estalado. Porque a gente coloca uma música em cima. E a gente perde todo o áudio. Original do vídeo. Então se você coloca um efeito sonoro aqui, ó. Aqui no próprio InShot tem aqui, ó. Música. Efeitos. Popular. Esse aqui, ó. Snap. Escutaram? A gente coloca ele aqui, ó. Em cima do seu estalado. E olha só como fica. Entendeu? Dá um efeito bem legal. Depois que você adiciona a música, né? Então agora vocês já sabem que o segredo da transição é fazer o movimento completo. Antes e depois de você ter feito a mudança no seu look. Então, se eu quiser fazer assim e assim pra poder fazer. É só fazer tudo aqui sem. Depois bota um pé e faz de novo. Depois bota outro pé e faz de novo. E ainda fica tudo junto. Acabei de inventar esse. Vou colocar ele na edição. Vou fazer ele aqui no meu GTV também. Música. Volta aqui pra sua posição. Agora vamos fazer tudo outra vez. E repete tudo. Agora vamos pra aquela transição que eu inventei, ó. A gente faz o movimento igual em todas as fases, né? Sem calçado nenhum, com calçado só e com os dois. Então aqui a gente vai cortar. Botou um pézinho aqui na frente, ó. Na hora que o pézinho encosta no chão. Corta. Agora, quando a gente calça um tênis. Ó. Quando o pézinho encosta no chão. Corta. Exclui o clipe. Ó. Agora o próximo. Encostou no chão. Corta. Aí calça o outro tênis. Ó. Encostou aqui. Corta. Exclui o clipe. E o resultado. Vou mexer sem nada. É isso. Depois que você deu todos os seus pulinhos. Fazer aqui essas poses. E eu sempre gosto de terminar aqui tampando a câmera. Então eu venho aqui. Dou tchau. E tampo a câmera. E o principal. A maior dica. De todas. Pra as transições darem certo. O telefone tem que ficar no mesmo lugar. Não tem jeito. Não tem como você ir lá gravar. Não tem como você tira o telefone. Fica mexendo aqui. Vai entrar com sua roupa e bota no lugar de novo. Não vai dar certo. Ele tem que ficar parado. Exatamente no mesmo lugar. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha sido muito útil. Pra você que me pede todos os dias lá no Instagram. Dicas de edição. Se você ainda não deixou seu like. Como assim? Desce aqui. Deixa seu like. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Que vai estar cheio de conteúdo. Igual a esse. Imperdível. Não é mesmo? É isso gente. Um beijo. Até algum dia.